Rapaziada, é o seguinte, tô começando esse vídeo aqui, mano, meio tenso, sabe? O que que acontece? Hoje, eu e a Natália, a gente tava aqui em casa, a gente tava dando uma arrumada aqui na sala, nessa parte aqui Pensando em como eu vou começar minhas lives, por exemplo, né? Já planejando direitinho como que vai ser a volta das lives de games aqui no canal E aí, tipo assim, mano, a gente começou a perceber que a Lola tava passando meio mal, sabe? Ela tava passando meio mal, ela não tava normal Ela toda hora tava indo na casinha, tava fazendo um monte de coisa E aí, a gente deixou por um tempo isso pra ver E quando a gente foi olhar de novo, a gente percebeu que ela tá com diarreia, mano Exatamente, pra quem não sabe, diarreia pra coelho não é igual, diarreia pra humano, por exemplo Que é só uma diarreia, se ela toma um remedinho, tudo bem Diarreia pra coelho é muito, muito perigoso O veterinário, inclusive, quando a gente levou ela a primeira vez Ele falou que se ela desse a diarreia, era pra correr com ela pro veterinário, entendeu? Porque coelho não pode dar diarreia, mano Olha só, ela tá bem aqui, ela já bagunçou tudo lá dentro da casinha dela E ela tá com diarreia, mano Então, assim, eu vou ter que dar um jeito A gente vai ter que levar ela Inclusive, a Lívia tá aqui, né, Lívia? Ah, pois é, tá vendo, gente? É normal Ah, tá vendo? A Lívia já explicou tudo Então, ela tá tomando muita água, a gente percebeu que ela tá tomando muita água Porque quando ela tem diarreia, ela começa a perder muito líquido no corpo, entendeu? Então, ela começa a tomar mais água do que o normal E ela tá tomando, mano Só que, como é que é, amor? Quando o coelho dá diarreia, ele não consegue tomar água o suficiente pra repor o que ela tá perdendo, não é? Ele desidrata, uai E aí, o coelho, por ser muito fraco, ele desidrata igual qualquer outro animal, qualquer pessoa Só que, como ele é muito pequenininho, muito frágil Ele não consegue... ele, tipo, não resiste Ele não aguenta Então, vamos fazer o seguinte Vamos levar Vou levar dentro da casinha mesmo Ô, filha Entra na casinha, Lola Entra lá na casinha Que a gente vai sair agora Entra lá Vamos pegar aquela outra casinha pra levar ela? Porque como assim, tá cheio de coisa Pode entornar no carro Enfim, a gente leva a outra que tá sem nada Pode ser, pode ser Boa ideia Então, Lola, não entra mais Eu vou até fechar aqui, ó Pra ela não entrar mais Ai, pra gente colocar ela na outra Viu, filha? Toda sua perda, ela fica dodói, né? Ela fica dodói, é Lola, vem cá, filha Ah, ela já vai entrar, será? Entra lá, filha Lola, entra aqui, filha Isso Pronto É, essa pelo menos tem a cobertinha pra ela ali E a gente consegue só transportar ela até o veterinário, né amor? Vamos correndo então, mano A gente vai ter que correr com ela pra lá Pra ver o que vai acontecer, mano Porque, sinceramente A gente já se apegou tanto, mano Chegamos Vamos lá, meu bem A gente vai ter que levar a Lola agora Será que tem veterinário ali agora? De plantão? Deve ter, né? Deve ter, aqui é 24 horas É 24 horas? Sim Ah, bom saber Então deixa eu pegar a Lola agora Rapaziada Estamos esperando agora só a fila ali pro veterinário Passar, já deixamos nosso nome e tudo mais Enquanto isso, temos que esperar Junto com a Lola aqui, né? Enquanto a gente espera Deixa eu mostrar ela pros primos dela Olha só, esse é um priminho dela Será que ela se dá bem? Oi, primo Olha só Eu acho que ela não se deu muito bem não Sabe por quê? Eu acho que ela ficou com um pouco de receio E ela tá passando mal, Tadinho O que foi, meu bem? Olha que casinha legal Casinha legal? Mas isso é pra hamster Eu sei, mas é legal Ah, mas é legal pra quem? Não, a Lola tem que ser assim, ó É, teria que ser assim? Maior zona Essa é boa, hein? Nossa, bem grandona Isso é um coelho Isso é um coelho Tá vendo? Isso é um coelho É igual essa É, ela abre, tá vendo? Não, eu quero ver o que ela faz Que susto Será que ela vai gostar? Eu acho que ela vai Ah, mas se bem que tirar ela dali de dentro depois vai ser difícil Eu consigo, pode ir, minha mãe vai Lola Pode descer, filha Desce, meu amor O que? Deitou na minha mão E não quer sair mais não, meu bem Vamos ver o que ela faria Ó, ó, vai descer Devagarzinho Ah, meu bem Acho que ela não vai querer descer não Deixa ela aqui quietinha comigo mesmo Tranquila Acho que ela tá se sentindo mais segura aqui no meu colo Sabe? Quietinha Se você vira que eu for colocar ela ali na galinha Ela nem quis descer, né, mano? Enfim Agora é torcer pra quê? Torcer pra que ela seja atendida logo O mais rápido possível E que a gente consiga resolver de uma vez por todas esse problema que ela tá tendo, mano Porque sinceramente já se apegou tanto a ela, mano Que eu não quero mais nem pensar no que pode acontecer Rapaziada, é o seguinte Acabamos de sair da consulta O veterinário já falou tudo pra gente Passou todas as orientações Quando ela é em casa Eu falo pra vocês detalhadamente, tá? Tudo que ele passou Mas a Lola não tá muito bem, não Entendeu? A gente tem que torcer pra que tudo dê certo Então agora a gente vai lá pra casa Rápido Pra já começar o tratamento Começar tudo que a gente precisa começar E, mano, torçam por aí, sério Eu não sei se deu tempo de vocês tomarem apego pela Lola Igual a gente pegou Porque eu não cheguei a fazer muito vídeo com ela Mas pra quem se apegou Mano, mandem pensamentos positivos De verdade Vai dar tudo certo E, mano Enfim, vou chegar em casa e aí eu explico tudo pra vocês Rapaziada, é o seguinte Acabou de sair de lá do pet shop E lá não tinha o... Tava em falta o remédio que o veterinário passou Recomendou, né? Então o que a gente pretende fazer? Tá indo agora em um outro lugar Pra ver se a gente acha E a gente tá querendo também passar Num lugar pra comprar Chama hortifruti, amor? É, quase que vem Sacolão Isso É, tem vários nomes, né? Depende da cidade também Mas a gente vai passar no negócio desse Pra comprar algumas coisas pra ela Por exemplo Sei lá Frutas, né? Que pra ela é bom Couve, né? Tem algumas coisas assim Vou pegar a Lula, mano A Lula tá aqui no sofá comigo E eu já peguei aqui uma bananinha pra ela Lula, filha Deixa eu te falar Não, aqui ó Olha aqui o que tem pra ser aqui Olha ela comendo, Lívia Tá comendo É a primeira vez que ela comendo? É a primeira vez que ela comendo banana, né? Olha Ela tem que comer frutas naturais Isso, ela tem que comer frutas naturais E tá comendo, ó Que bonitinha Olha como ela mastiga Olha que coisa linda, gente Que coisinha Ô meu Deus do céu, véi Olha, olha a boquinha dela, gente Mastigando Olha Olha essa linguinha, véi A linguinha dela é muito linda Eu quero tentar gravar ela comendo Tá com saudade da sua mãe Cansou, filha É saudade da sua mãe Cansou Ela acha que ela é um passarinho Olha como que ela gosta Onde você vai comer? Onde, gente? Olha o que eu viro aí O problema é que muitas vezes Ela morde o meu dedo Sério? Quando eu vou fazer isso Sem querer, né? Olha, gente, de pertinho, mano Deu um zoom cabuloso aqui agora Pra gente ver ela comendo Nossa Não quer É a câmera que ela Cansou Você não quer comer Na frente das câmeras, né? Você é tímida, né, filha? Olha os olhão Não, mano Caraca Aí, Olivia Ela tá comendo a banana Desistiu É Não quer comer mais, não E agora, Olivia? Eu tô com sede Depois de andar no carro, né? Você tá com sede Depois de andar no carro? Então por isso Que você tá tomando água? Ah, geladinha, né? Olha, ela tá entrando ali Agora, gente A parte difícil De ter um pet Que isso aqui É a parte boa A parte boa não, né? Que ela tava passando mal Agora a gente vai ter Que ir comprar o remédio Porque não tinha o remédio lá E eu vou ter que limpar a gaiola Que tá bem fedorantia, viu? Com dois dias a lula Faz uma zona na gaiola inteira Pois é, rapaziada E eu vou parar de gravar aqui Pra ajudar a Natália, tá? Então, se você gostou do vídeo de hoje Deixa bastante like Vou mostrar mais Do meu dia a dia pra vocês Estamos quase nos mudando Eu sei que eu falo isso toda hora Mas é verdade A gente já tá quase se mudando Falta pouco E não esquece De comentar aí embaixo Ideias de vídeos de terror Pra eu fazer Nas minhas lives Também, tá bom? Além de Free Fire Eu quero jogar um jogo de terror Com vocês também Eu acho que vai ser bem legal Fechou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Um beijo e tchau Um beijo e tchau